Sabe, até que agora eu tô me acostumando Te olhando e peço que nunca acabe O que eu mais tem me aconteceu Te entreguei, meu eu Eu te apresentei Todas as minhas versões E pelo visto eu não te assustei Dei tantos motivos, avisos Verdades sem filtros Deixei bem claro que eu nem me entendo Mas ela me liga e entende Até as paranoias que fizeram todos Me saírem correndo Sabe, até que agora eu tô me acostumando Te olhando e peço que nunca acabe O que eu mais tem me aconteceu Te entreguei, meu eu Eu te apresentei Todas as minhas versões E pelo visto eu não te assustei Tem tantos motivos, avisos Verdades sem filtros Deixei bem claro que eu nem me entendo Mas ela me liga e entende Até as paranoias que fizeram todos E eu saírem correndo E eu saírem correndo Tem muita, muita novidade Vindo por aí pra vocês Eu quero muito poder compartilhar com você Um beijo Até o próximo E aí E aí